Cinco pessoas foram presas em flagrante pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, a DEF, de Rondonópolis, na última segunda-feira, dia 10. Entre os presos está o gerente de uma facção criminosa da região Saunem. A primeira prisão foi de um indivíduo que estava em posse de um televisor e outros objetos furtados de uma residência no início do ano. Ele foi autuado pelo crime de receptação. Os objetos furtados foram encontrados no fundo da residência do indivíduo. De acordo com informações da polícia, o suspeito tem diversas passagens por crimes patrimoniais. Inclusive, utilizava tornozeleira eletrônica. O indivíduo disse à polícia civil que ficou preso 11 anos na Mata Grande por um latrocínio ocorrido em Rondonópolis. Outra diligência resultou na prisão de três pessoas que estavam agindo no tráfico de drogas. Após investigações, foram apreendidas uma barra e nove porções de cocaína pura, balança de precisão, caderno de anotações acerca do tráfico e rolo plástico utilizado para embalar a droga. A polícia civil ainda apreendeu o total de R$ 3.024,00 em espécie proveniente do tráfico de drogas. Um dos presos foi identificado como gerente de uma facção criminosa na região de Saunem. O trio foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ainda em outra ação, foi preso um indivíduo que estava comercializando drogas. Ele também deve responder por tráfico de drogas. A polícia judiciária civil informou que o suspeito já estava sendo investigado e realizava o tráfico na modalidade formiguinha para dispersar as forças policiais. Durante um trabalho investigativo, foi possível prender o suspeito com entorpecentes, apetrechos para o preparo e cerca de R$ 900,00 em espécie. O indivíduo foi conduzido para a delegacia de polícia e colocado à disposição da autoridade policial para trâmites que o caso requer. O indivíduo foi conduzido por tráfico de drogas e colocado por tráfico de drogas.